No início, o Felipe estava assim, meio tímido, mas foi só ganhar um pouquinho de confiança para logo se soltar. O pequeno tem um ano e dois meses e é o primeiro filho da Adriana. Ela deu à luz num hospital privado da capital paulista. Teve à disposição um quarto como esse, preparado para gestante que opta pelo parto normal, com equipe de médicos e enfermeiros obstetras e equipamentos para ajudar na preparação do corpo para o nascimento do bebê. Quando a futura mamãe decide ter o filho por parto normal, não dá para saber exatamente quanto tempo vai demorar esse trabalho todo e para o corpo dela estar preparado para o início do nascimento. Por isso, na maternidade tem alguns auxílios, como essa banheira aqui, onde ela pode relaxar e preparar o corpo para o momento mais importante da vida dela. E quando a equipe médica decide que já chegou mesmo o momento para o parto, tudo acontece aqui dentro. Já tem todo o equipamento preparado para poder receber o bebê e, é claro, o primeiro contato com a mãe acontece logo aqui. O segundo filho da Adriana já está a caminho e ela espera repetir a dose do parto normal. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. A anestesia foi ótima, porque depois de anestesiada eu não senti dor e depois que passou a anestesia eu estava nova em folha, não sentia absolutamente nada. Era como se eu não tivesse passado por esse procedimento. Adriana participou da fase piloto do projeto Parto Adequado, que incentiva os partos normais, principalmente na rede privada de saúde. Esse seminário em São Paulo, nesta quinta-feira, fez o balanço de um ano e meio da iniciativa. Nos 35 hospitais que participaram do projeto, os partos normais tiveram aumento de 76%, passando de 21% para 37% dos casos. Com isso, foram evitadas mais de 10 mil cesáreas sem indicação clínica e 400 internações em UTI neonatal. Agora a gente começa a expansão desse projeto. Então agora na segunda fase vão ser 150 hospitais que vão participar. Durante dois anos a gente vai fazer essa escalada, então, desse projeto, para depois de dois anos, então, a gente partir para todo o sistema de saúde suplementar. Embora a taxa de cesárea seja maior na rede privada, os números também preocupam no sistema público. Quatro hospitais da fase piloto do projeto eram ligados ao SUS, número que agora vai se expandir. Os resultados do projeto até o momento são muito satisfatórios e a gente espera dar continuidade na perspectiva de ampliar esses resultados para outras unidades, para outros hospitais que não foram contemplados nessa primeira etapa. Então, vamos lá.